Anderson Pavão aqui na Zona Norte, nessa data maravilhosa de 2024, 5 de janeiro de 2024, começo do ano, para falar com Tom, presidente da Fundação Cultural Cassiano do Encargo. Podem falar das novidades que a Fundação Cultural Cassiano do Encargo está tendo em 2024. Anderson, amigos que estão aí com a gente neste canal, muita coisa legal acontecendo, o ano está ligão, está com atividades de férias acontecendo, são oficinas culturais, férias, a gente tem vários espaços da cidade, mais especificamente aqui na Zona Norte, no Parque da Cidade, todo sábado e domingo, das 14h às 17h, você tem diversas atividades lá, é só para todas as idades, não esqueceu essa descrição antes, é só chegar e participar com a gente, todo sábado e domingo. Agora, além de você, nós temos mais aberto, você aí, que artista, que é bom, que é amor, que é amor, que é a fulha, dança, circo, literatura, artes visuais, entre os sites, uma organização, nós temos um festival aberto, recebendo propósitos de circulação desses debates. Então, vamos lá, até o dia 26, nós acelera, entre os sites, não há alguma dúvida, nós estamos aqui, hoje, que estamos aqui na escola, com toda a equipe, mas você vem lá, tem um e-mail, é só para me perguntar, tem um e-mail lá, é bem simples, de forma online, toda a documentação, basta ser morador de São José dos Campos, ou no mínimo, dois anos, para o que ele faz, ou no mínimo, quatro anos, para o que ele faz. Então, sendo morador, sendo artista, escreve com a gente, para poder circular com essa obra toda, só tenho a agradecer ao Tom, por essa grande explicação, para essa grande oportunidade. Tom, dá para só perder essa oportunidade? Não, chega com a gente, está criando, a gente quer criar, um grupo de artistas que acessam, se a gente está em organização, é só chegar aí. Se você, população, venha ver a programação também, a gente, agora, a partir de março, ensina-se que vão até o final do ano, essa sim, tem que abaixar o aplicativo São José Lima, e fazer a sua distribuição, para as férias, vão até o começo de janeiro, e participar com a gente. Obrigadão, Tom, valeu, um beijo, pessoal.